i, 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 i e machu, i, machu, i, machu,é eu não, eu não tenho tempo se você tá indecisa pode ou sai de cima pode ou sai de cima pode ou sai de cima eu não tenho tempo se você tá indecisa Eu não tenho tempo se você tá indecisa Fode eu sair de cima, fode eu sair de cima Fede rina, charmoso, que mete gostoso seu chamamento novo Se que mete posta, é só pirocatão, mete com pressão Só cota tudo na bolsa, tá me deixando, caralho É só pirocatão, mete com pressão Só cota tudo na bolsa, tá me machucou, hein Toca tudo na bolsa, toca tudo na bolsa, toca tudo na bolsa Me deixando com tesão, toca tudo na bolsa, toca tudo na bolsa Me deixando com tesão Moça Raí tu, esfrega meu Lulu, ó Moça Raí tu, esfrega meu Lulu Conhecido como piroca também, como piru Conhecido como peruca, também como peru E machucou, e machucou, e machucou Fala com o trem, fala 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 Aquele pique, aquelas coisas mesmo Eu não tenho tempo se você tá indecisa Pode ou sai de cima Eu não tenho tempo se você tá indecisa Eu não tenho tempo se você tá indecisa Fode eu sair de cima Fode eu sair de cima Indigna, charmoso Que mete gostoso seu jamais de novo Se que mete custa só pirocação Mente com pressão Soca tudo na buceta Me deixando parar É só pirocação Mente com pressão Soca tudo na buceta E machuque, machuque, machuque Toca tudo na buceta Me deixando com desão Toca tudo na buceta Me deixando com desão Moça Raito Isfega meu lulu Moça Raito Tem como piroca Me vai ser Como piroam Muita Vou zarrar e tu, esfrega meu Lulu Oh, vou zarrar e tu, esfrega meu Lulu Conhecido como peruca também, como piru então I, 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 i I machu, i machu, i machucoi